Um cãozinho da raça Shih Tzu foi abandonado em uma clínica no bairro Castelo, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A suposta dona do animal deu nome e identidade falsos e depois desapareceu. Essa imagem é da mulher conversando com uma das funcionárias do pet shop. Ela disse que precisa de banho, tosa e uma consulta para o cão que está no carro. Ela disse que ele estava com uma ferida na cabeça. Nós fizemos o cadastro dela, que ela não tinha cadastro aqui. Após o cadastro realizado, a suposta dona foi orientada a levar o animal até a clínica, que fica a poucos metros da loja. Assim que um funcionário pegou o cachorro e encaminhou para a médica veterinária, a mulher foi embora. No mesmo dia, as funcionárias da clínica tentaram entrar em contato com a mulher para avisar que o estado de saúde do cão era tão crítico que ele precisava ser sedado para dar início ao tratamento. Mas o número de telefone que ela havia fornecido não existia. E aí a gente pediu para o nosso motoboy ir no endereço também que ela passou e também não existia. Mas ainda para a nossa surpresa ser maior, no dia seguinte ela ligou e falou assim Ah, e aí vocês não me deram o retorno do meu cachorro? Como é que ele está e tal? E aí a gente chegou e falou assim, olha, a gente tentou entrar em contato e o telefone não falou que não existia. Você pode me passar os seus dados para atualizar aqui porque não está dando certo. E aí nesse momento ela desligou o telefone, sem dar nada. E o número que ela ligou, porque a gente tem a identificação nos aparelhos, era um número privado. Então ela fez de caso pensado. Hoje o Cuca, nome dado pelas funcionárias da clínica, está bem, se comparado ao estado em que ele chegou. A pele dele estava com uma dermatite severíssima nele inteiro, assim, e com uma úlcera de córnea profunda também num dos olhinhos, né? Então assim, o animal estava, vamos falar assim, com bastante dor, num estado que demandava bastante cuidado, né? Da equipe médica. Não se sabe se a mulher é dona do cão ou se ela resgatou o animal na rua e deixou na clínica. O que, segundo a médica, não foi uma atitude correta. Definitivamente não é essa a solução. Até mesmo porque a gente tem, né, hoje leis no nosso país que regulamentam isso. A gente sabe que isso é crime, né? Ninguém é obrigado a ter um animal de estimação. Mas uma vez que você quer ter um animal de estimação, você tem o compromisso e a obrigação de assistir por ele. O Cuca ainda ficará um bom tempo em tratamento. Mas, caso os donos não apareçam, já existem pessoas interessadas em adotá-lo. A gente vai ver quem é a melhor pessoa para esse cão, gente. A gente quer, obviamente, uma pessoa maravilhosa porque, afinal, não é justo com o cão sofrer o que ele já sofreu. Então a gente quer alguém que realmente ame ele.